Gente, tudo bem? Aqui é o Biel Valadares e é o seguinte, esse vídeo aqui é o compilado de melhores TikToks que eu já gravei, melhores TikToks, shorts e vídeo pro Instagram também. Quem não me segue nessas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, segue lá, deixa o like nesse vídeo e eu espero que vocês curtam, fechou? Valeu, se inscreve no canal! Faz um favor pra eu, faz um favor pra mim, mas o favor é pra eu, mas o favor é pra mim, você também quer um favor? Não, é que se diz assim, faz um favor pra mim. Ah, tem que falar mim, né? Isso. Me ajuda! Hoje eu vou fazer mais uma vez a trollagem do Kinder Ovo com ovo falso, galera. Com muito cuidado, a gente vai ter que tirar aqui a capinha do Kinder Ovo sem deformar, porque a gente vai ter que colocar outro ovo aqui dentro. Olha só, galera, estamos tirando aqui com muito cuidado e agora nós vamos ter que colocar o nosso ovo normal aqui dentro e agora fechar aqui com muito cuidado, galera. Com muito cuidado mesmo. E assim que ficou o nosso ovo falso, galera. Ficou bem convencente, né? Agora eu vou ter que convencer a pessoa a comer. Beca! Oi! Pra você, um presentinho aqui, ó. Mentira! Um Kinder Ovo? Sim! Um Kinder Ovo vim pra você. Gostou do presente? Gostei! Branco? O quê? Branco? É, ele é novo sabor, ele é sabor de chocolate branco. Sério? Aham! Ele é muito gostoso, juro. Deixa eu experimentar. Experimenta, vai, vê o que você acha. Problemas que eu tenho por ter dois metros de altura. Gente, um dos maiores problemas por eu ter dois metros de altura é que eu tenho medo de altura. Sim, mano, eu tenho real medo de altura. Eu não posso nem levantar, mano. Se eu levantar, eu já começo a gritar com medo. Eu tenho muito, muito medo disso, na moral. Ah, mas tá na hora de eu levantar. Coloque esse efeito e pula por cima do celular. Ô, pô, pê, 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 pê. Oi, 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 oi. Tá com pressa por quê, senhor? Meu peixe tá fogando ali, amigo. Eu preciso ir rápido. E qual é seu nome? Meu nome é Tales. Tales? Tales o quê? Beirado. Tales Beirado, senhor? Isso, obrigado, obrigado, obrigado. Ô, 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 pera, pera, volta. Brrrr. 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 Mi, mi. Mi, mi. Mi, mi. Zegu, zegu. Zegu, zegu. Oi de. O que? O que? O que? O? Eu devo dar um tapa na cabeça do Nicolas? Eu tava de boa na piscina curtindo o fim de semana Até que o Paim fez uma trollagem comigo no meio dos meus stories Fim de semana chegou Tamo aqui curtindo a vibe da boa E mano, na moral, velho Nossa E vocês acham que eu ia deixar ele se safar dessa forma? Eu decidi dar o troco nele Esse foi o dia que eu invadi minha tiga escola E coloquei Baby Shark no meio da aula A professora ficou doida E a galera foi a loucura Se liga A criança, ela não vai trabalhar Entendi Ela tem que ir mesmo E seja A minha tiga 3, 2, 3 Eu achei que você ia ficar com raiva Bia, eu vou te dar uma dica Sempre que você girar uma roleta Bota no servidor da Índia E o idioma indonésia Que tem muito mais chances de sair especial É sério? Não é possível Da Índia? Sério mesmo? Acho que não, hein? Mas vamos girar uma só com o que você falou Vamos ver Se você ganhar especial Tá de troll Não, tá de troll Tá de troll Mentira! 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 Cê tá me zoando Bia, eu disseram que se você colocar na região Ásia E idioma japonês Sai skin lendária Nossa, mano Ah, mais um teste Lá, vamos nós 3, 2, 1 E girei Girei Ai, meu Deus Tem que cair uma coisa boa, velho Pelo amor de Deus Tem que cair pelo menos no lendário, velho A galera falou lendário Por favor, cai lendário É um lendário que eu nunca tive Peraí, vai cair, vai cair, vai cair Mentira! Me sigam para mais vídeos Deu certo, velho Eu vi isso no Tik Tok do Mikael Mello Inclusive, salve, Mika E eu também demorei 23 anos Para poder descobrir isso, galera Esse buraquinho aqui na casa do McDonald's, mano Sabe para que serve isso aqui? É o suporte para poder deixar os 3 juntos, galera Quantos anos demorou para você aprender isso? Bolinhas Eu vou falir Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ainda bem Se o canal bater 2 milhões Eu vou pular na piscina de madrugada Nossa, tomara que não Porque vai estar muito gelado Ai, meu Deus Se inscreve no canal, então Se bater 2 milhões, eu vou cumprir Duvido que você se inscreve Não vai bater tão rápido Eu duvido Eu vou mudar de país? É o meu sonho Será que eu vou mudar de país, mano? Eita 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 Era isso? Se o canal chegar a 2 milhões de inscritos Eu vou vazar o meu WhatsApp Nossa, tomara que não Porque senão meu telefone vai travar 2 milhões de pessoas E vão ter meu número Meu Deus Eu vou ter que vazar meu WhatsApp Se o canal chegar a 2 milhões de inscritos Vou ganhar 1 milhão de reais Nossa, eu trabalho muito Imagina eu ganhar 1 milhão de reais Vou ser milionário Agora que eu sei que eu vou ser milionário Eu vou comprar no carro dos meus sonhos Nossa, tomara Uma Porsche Não Não vou comprar Você sabia que você tem um irmão gêmeo? E vocês nem nasceram da mesma mãe Mas antes de eu te contar Como você vai achar seu irmão gêmeo Vamos fazer um combinado Se você ficou curioso E quer mais vídeos assim Se inscreve aqui no canal Que aí eu vou saber o número exato de pessoas Que tem essa mesma curiosidade Eu entrei nesse site Yandex.com barra imagens E quando coloquei essa minha foto no site Eu achei esse tanto de gente Que se parece comigo, mano Olha só que bizarro, mano Tem tanta gente que se parece comigo nesse mundo Que eu sinto que eu tenho um irmão gêmeo Será que você também tem um irmão gêmeo no mundo? Testa aqui É só clicar no link nos comentários Cara, essa minha Alexa nova Tá de sacanagem comigo Olha só Alexa Eu perdi o meu emprego Que pena Quer que eu conte uma piada Para melhorar seu dia? Sim Qual a diferença entre uma pizza gigante e você? Não sei A pizza gigante pode alimentar uma família Você não Opa O que? Não, aqui não pode usar agora não Por que? Não, o Gustavo Lima está aí dentro Gustavo Lima? Não, espera aí Gustavo Lima? O Gustavo Lima Minha Alexa vai definir o meu futuro Alexa, eu vou namorar esse ano? Sim ou não? Hum, não sei Parece arriscado Arriscado? Por que arriscado? Então quer dizer que eu não vou namorar esse ano? Sim, com certeza Ai Alexa, eu vou namorar sozinho esse ano? Se eu fosse você, eu iria Você iria? Então quer dizer que sim? Ela apoia Alexa, o canal vai chegar a 3 milhões de inscritos? Sim, com certeza Vai chegar a 3 milhões de inscritos? Então se inscreve aqui no canal Vamos chegar a 3 milhões Se a gente chegar a 3 milhões Eu vou fazer um desafio muito insano Alexa, esse ano eu vou para o Japão? Acho melhor não Ah Só porque eu queria tanto ir para o Japão Você está quebrada Mano, você não tem um outro canudo aí para me emprestar? Mano, eu posso fazer o seguinte Eu posso teletransportar o meu canudo para o seu copo Fazendo mágica Mágica de canudo? Aham Olha só, preste bem atenção Tá Ó 1, 2, 3 Oxi Sumiu Paro Sumiu Duvido Aqui ó, sumiu Tá nóis E olha só, num passo de mágica Aparece no seu copo Tem outro copo Eita Ah não, eu não posso brincar com você não Que ótimo Não dá De um jeito que só você Sáás 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 De um jeito que só eu Sês Sês Ganhei? Você quer? Eu quero, lógico que eu quero Vamos com o chocolate Que tamanzinho de chocolate que você me deu, hein, Arthur? Meu Deus, você é muito mão de vaca Ah, Biel, para, né? Te dei metade do meu chocolate Olha o que que sobrou Sou ingrato Quem quiser mais pontos, ganha Doze pontos Minha vez Nossa, que ruim Dez pontos Minha vez Dez pontos E o ganho